Ae, CH, veste com o Balweb, o Balweb começa, joga a mão lá no alto, na mão humildade, joga a mão lá no alto. Ae, e, e, e! 1, 3, 2, 1, Tima! É o bicho com os do M.F. que falam que é um cara bem agressivo, mas quando é um indicado do jeito certinho fica muito inofensivo, fica tranquilo. Esse bicho é difícil, mas se foda, mas dá um jeito porque é Santa Cruz. Eu mando o Acapela todos os jeitos, então volto de um jeito, agente e encaixo um jeito que já reluz, mas. Calma que era, quase Milão Dois é que o meu formulário diz. Fica mais tranquilo com as coisas que você mora, se eu vou ter que partir você fazer o maior cruz. Cala sua boca, mano, eu tenho o papo reto. Realmente você tem o filme atrás do S.F.O.K.A. de inseto. Tudo isso agora só faz do S.F.I.T.I.L.E. Mano, eu não vim de ferro, meu amigo, eu não sou pitbull. Eu sou serfa numa porta do inferno. Calma, Diana, a que você fala? Tudo isso agora não é essa batalha, por isso vou te espantar. Realmente eu sou pitbull, mano, e será que já viu? Mas eu sou igual 101, 1, 2, damas, a matua, a cruela, a debil. É um server, ou não tem problema assim, Miguel, eu aprendi com o Danielson, e quando eu tiver duas mãos eu quebro um server porque o outro eu pego com o pé. É um membro do meu corpo com a cada cabeça desse pitbull. Então fica tranquilo, que quando eu acertar a 6, todos os dois te vai tomar no seu p... É um pilhão. É um pilhão, mas imagina um momento. Realmente mano, é quatro cabeças, muda pra 5, é o hip hop 5 elementos. Você vai cair, por isso agora é malu perigoso Realmente cortará minha cabeça, eu sou igual Hydra Vai nascer de novo Cuidado pra não ser uma pessoa histérica Não seja o Hydra errado, aquele que tava no passado do Capitão América Aí vai ter o seu mais indivíduo Não tem problema, aqui nesse seu argumento Mas você falou que era cinco, então eu sou o Avatar Eu vou tirar um por um dos seus elementos Ah, irmão do, por isso agora é malufica, ela é sua Meu herói não tava no quadrinho Ele tava no quadro na rua Ah, irmão do, por isso eu tô no frio Seu herói é da vida real Vai lá, ô nerd, seu herói de jipi Eu que sou o nerd de jipi? Peraí Vamos por a sua hipocrisia Aí eu não tô na HQ Três anos atrás falou do Cedro Que eu sei que é da mitologia Ah, irmão do, por isso eu tô no frio Mas é vida real Você percebe a contradição de um emite que gosta de pintar uns animais Caralho, esse cara vai perder Por isso agora, mano, você tá no caminho Aqui é uma grande indireza De mitologia pra quadrinho Mas você é muito burro Parteiro, sei que você não é da patente Porra, bairro, achei que você era diferente Mas só provou que não é inteligente Mentiramente afriор O que é? Cê, dê kinder Paria dos vagos mais baixos O Cedro não dá pra parar não Paria do que gostou das imagens da web Diferentemente, mente, mente Barulho, quem gostou das imagens de CH Não sai com vontade, não sai com vontade É uma web É o CH Barulho, mão pra cima Quem gostou das imagens de uma web Barulho, mão pra cima Quem gostou das imagens de CH Levanta o sonho esquerda e direita Abraça o teu potô Quem gostou das imagens de CH CH não, tiba a web CH levou o primeiro round Vai ser que é o primeiro round Tá ligado Tá ligado Vamos juntos Motiva seu lado aí Motiva seu lado aí Motiva seu lado aí Motiva seu lado aí Ai Aquele é antigão, hein Boladão e sabotagem é o rap e é o funk O que vocês querem ver? FAKE! A razão e sabotagem é o rap e é o funk O que vocês querem ver? FAKE! 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 E mais de três! FAKE! 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 Você sabe até minha ação, mas eu volto no primeiro, faz por sua contradição É claro que jipe não é mitologia ou seu cuzão, mas o ponto é que ambos sempre foram ficção Então não é muito forte, entenda de uma vez que o que você falou foi tudo insensateio Cala sua boca mano, você é vacilão, não é ficção, os cara dominado era uma religião Por isso agora eu te falo, você fracassou, virou uma fundazinha pra que é colonizador Demorou, entendi, você tem o dom, então fala pra todo mundo que acredita em Deus e também em Poseidon, fala aí, se é reto eu sou Poseidon, você está no oceano, fala o Poseidon me ajuda, vai tomar no seu cu amigos, eu faço ideia agora, nunca fuda É claro que eu faço isso, essa é minha crença, por isso eu sou respeitado, se você não respeita Hip Hop está no lugar errado, aí você tem que respeitar na vingança, faz sim que os católicos fizeram com a matança O problema é que você não entendeu, todo religioso acredita em uma religião e ele está muito mais próximo de um que é ateu, porque existem 5 mil, então você entendeu né camarada, ou você acredita nas 5 mil, vai mostrar com tradição pra rapaziada? Ae, sabe qual é a palavra? O cara adorando é show, eles falarem que adoram o capeta, o bagulho é sério, por isso tá derrado, Paulo Lumpo sai do Valdemir e dos engravatados, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não sou esse cara, então fica mais tranquilo que o seu verso já dispara, e se eles falam que é o capeta, é um jogo e ele já cai, comigo eles vão roubar muita treta, porque hoje deve o Mike Price . . . . . Venceros, 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 venceros Venceros, venceros, venceros É sangue que vai chorrar, é dele ou de você Vai chorrar ou vai matar Vai matar ou vai morrer Ele é de você, é sangue que vai chorrar ou Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aê, 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 perante essa multidão, se você não sabe, hip-rock é minha religião, pra acabar com esse babaca, se você não sabe, nunca foi Deus, sempre foi bambata. Eu nunca fui Deus, só quando eu olhei no espelho, vi o reflexo dele e também os meus, porque eu entendi minha identidade, sem ser um cara altruísta, eu tinha a minha autoestima, mas jamais vou ter uma base de um narcisista, eu acho foda, pelo contrário da mentira que falaram da versão ocidental em cada roda, mas você entende o que eu estou te falando, até porque se perde, isso é um diagnóstico, eu não tenho o suficiente pra te provar e nem te provar, porque eu sou agnóstico. Realmente não, pode ser até o antidental, mas agora né, essa batalha sei que é que você leva o pão, realmente ocidental, quando eu já tomo frio, não somos samurai, mas hoje é harakiri. Então você vai se matar, porque é tirar a própria vida, então você está falando de uma religião e pegando uma perspectiva de um suicida, então você entende o que você está falando, pai, não vale de nada, se você acha que o harakiri é uma mensagem pra você fazer uma criada. Eu sou mentira, mas eu mantenho a calma, eu estilulo a tua minha casa e dou minha vida pela causa. Hoje eu vou morrer, mas de mentir também, eu vou levar você. As ideias sucumbiram, você dá a causa pelo suicida, e eu pelas pessoas da torre que infelizmente já caíram. É isso mesmo, mas não tem problema, cada um se absorve com o próprio veneno. O que você tem nessas batalhas de rima, você não aprende nada lá, garoto? Manda esse vídeo pra ela lá. Aê, por ordem de rima, para o que gostou dessa imaxiceada. Aê, por ordem de rima, para o que gostou dessa imaxiceada, é o Hebe. O Hebe está acabando agora, tirando as ideias, certo? Tem sorteio ainda, sabe? Aê, por ordem de rima, cara.